Fala aí galera, aqui é o Henrique, sejam todos humildemente bem-vindos a mais um episódio de Sonar Shock Espero que vocês estejam maravilhosamente bem, estou bem, obrigado, sei que vocês perguntariam se estivéssemos ao vivo Tirar esse negócio de cima do mouse aqui Seguinte, o que faremos nesse episódio aqui? Nesse episódio aqui nós esgotaremos nossas possibilidades de exploração E eu tô tentando usar a tela da esquerda aqui, ao invés de ficar, né? Só pra, sei lá, mudar um pouco Então é o seguinte, o nosso objetivo atual É... Main Quest, elevador pro nível 2 Nível 2, nível 1 onde a gente tá, vocês já viram o tipo de inimigo Nível 2, a gente vai ter inimigo do que a gente já teve aqui, e mais alguns A situação vai ficando cada vez pior, isso é meio óbvio, né? Só que é o seguinte, ainda tem coisa pra fazer aqui E além do que, tem coisa pra gente explorar Então calma Sem crise Sem grilo Temos um Stash escondido aqui, ó, dá pra ver mais ou menos Olha lá Tem bastante livro ali, a gente precisa disso pra subir É... e aqui nós temos pelo menos mais três ou quatro side quests por enquanto, tá? Vou pegar a primeira aqui Vou ver se só de falar com ele, ou se tenho que fazer alguma outra primeiro Produtos grátis Mas, como qualquer coisa no comunismo Vem com um preço Que preço seria? Mas, meu amigo Mesmo aqui em Perestroika Temos problemas Estão com problema de ratos Você poderia resolver esse problema pra mim? Aliás, ele tá falando de uma maneira Eu tô traduzindo pra vocês De maneira livre, né? O que você quer que eu faça? Bom, tem ratos no freezer Certo? E... é isso Aliás, eu peguei a quest Deixa eu ver se eu vou adicionar aqui O que você quer que eu faça? Porque temos que adicionar aqui, né? Senão a gente não tem XP Ou essa quest aqui é como se não fosse uma quest Tá, é pra matar todos eles E destrancar a segunda porta A segunda porta do freezer Tá exatamente atrás da gente Eu vou te dar um prêmio Tá, era pra ter adicionado aqui Na minha visão, né? É uma espécie de quest Essa porta aqui, ela tá fechada Com uma madeirinha E... vamos lá resolver Não custa Oh, mano Assim que você... E aí, vai tá perdendo a HP? O que tá acontecendo, meu filho? Calma Aí Ai, ai Você poderia entrar ali no freezer dele e tudo mais Não ia ter inimigo Assim que você conversa com ele e ativa a quest Só que não tava ali Os inimigos spawnam E digamos que tinha um mais ansioso Tudo bem Tá, vamos lá Qual que é a pegada? É essa aí Não tem muito segredo Legal que ignorou a porta fechada, né? Eu acho que ele simplesmente Flicou pela parede Munição Tem caixa pra destruir Mas daqui a pouco a gente destrói Muito bem Gente fazendo piada Ai, fez um personagem tão forte Mas não tá usando... Gente Olha o HP que a gente tá 225 Não é só força Além do que Se precisar, nós usaremos Mas por enquanto Tão aqui Ainda tem uma bala Então por que não? Ainda tem mais dois ou... Mais um ou dois Ou dois ou três Desses brochas por aqui Muito bem Parece que agora eu fiquei sem bala também, né? Mas não se preocupe Quatro hambúrgueres Pra gente recuperar Merrequinha de HP Algo passou pra cá, não foi? Olha lá Aí você me quebra Mas pegou Tá bom Se fosse Pra gente usar Nossa chave inglesa Teria sido mais tranquilo Aqui? Teria Mas tá de boa Tá tranquilo Não tem problema Só tem mais um agora Aqui tem outra arma de flare Munição E destravamos a porta aqui Quest completada Interessante, né? Agora apareceu como Quest completada Embora não tinha aparecido Pra gente aqui No livro de quest Ganhamos um ponto Porque subimos de nível E pretendo Colocar em luck Pra nossa chance de crítico aumentar É o melhor dos planos? Não sei Talvez seria interessante A gente colocar um ponto Em hacking Por enquanto E acho que é isso Que eu vou fazer Por enquanto Tá bom? O foco ainda vai ser Chance de crítico É porque é o seguinte A gente ainda não tá Dando tanta porrada Nos caras Embora as armas As outras armas Também critem O foco era O foco era Força Bastante força E gritando bastante Mas vocês estão entendendo Calma Espero que não estejam com pressa Tá bom? O negócio pra ficar detalhado O foco tá preso ali O negócio pra ficar detalhado E aí, meu querido? O que você tá travando? Pra ficar detalhado É trabalhoso Não tem muito pra onde correr Certo? Só terminar de explorar Aqui tem bastante coisa Pra destruir Mas eu acho que tem mais um Tem Mais um amiguinho Muito bem Quatro Pelas minhas contas São só Quatro Se você falar isso Tem mais algum Depois disso A gente pode perder Um tempinho Fazendo loot Inição Garrafa de vodka Henrique Não tem uma lanterna? Cara Eu já joguei Um tantinho Desse game Até agora O mais próximo Que eu vi De iluminar Algum lugar E ainda assim É bem porcamente Com arma de flare Mas bem porcamente Mesmo Esse barulho Foi daquela merda Ou é do Acho que foi Esse aqui Não, tá aqui Aí O mais próximo De iluminar Que você tem Nesse jogo É isso aí Usando flare O cara veio Próximo Acho que pegou Nele Mas Via das dúvidas Não pegou não Então Pode vir Vem tranquilo Ou não Bem no canto Aqui O plano O plano era esse O plano era tirar E acertar o bicho Né mano Mas tá bom Não tem problema Aqui nós temos A gente não tem nível 2 Com small arms Faz todo sentido Aqui as vezes É só silhueta Tá vendo E aí pode Confundir a gente Então nessa parte aqui Tá coletado Agora eu vou pegar Os flares Vamos meu filho Então Ah tá muito escuro Foi assim que eles fizeram o game Vou fazer o que? Vou chorar? Vou me esconder em posição fetal chorando? Não né Opa Tá vendo? É só pela silhueta Pra achar os itens Então Paciência Muita hora nessa calma Eu gostei desse Desse efeito que teve aqui Pera aí Vou fazer de novo Aí já pensou? O fogo se alastra ali pelo lado Pega no NPC Eu vou rir Isso Vai e se aproxima mesmo do negócio Pegando fogo E pega fogo mesmo Vai ser bem divertido E meu Vou falar uma coisa pra vocês Esse esquenta e esfria Esquenta e esfria É um problema sério Você tem as garrafas Eu tenho as Os goods As posses Tô traduzindo grotescamente Você fez um grande trampo pra mim Você deu um golpe decisivo Contra o exército dos ratos A voz na cabeça dele diminuiu Ou talvez eu estou ficando Sóbrio Aqui está o seu prêmio E agora Os meus produtos Estão disponíveis Para você Quatro microchips O que vai te interessar? Então aqui você tem Três opções Armas menores Armas leves E armas pesadas Armas menores Você tem aqui Por dez garrafas de vodka E a gente gastando isso Para recuperar HP E depois você se depara Com a moeda do jogo A C96 Por dez garrafas Ou a PICTRE Sei lá O que é a pronúncia disso Por vinte Adivinha só O que acontece Em relação às outras Cada vez mais caro Caralho trinta Ou é oitenta Não enxergo direito Eu acho que não vale a pena Até porque A não ser que você tenha Muita garrafa Mas quantas Se vocês viram o vídeo anterior Para agora Quantas que a gente já encontrou E a gente já encontrou Um stash de vodka Eu acho mais uma garrafa agora Então Por enquanto E eu nem entrei em detalhe Porque ali Como eu não Vamos ser sinceros Como eu não entrei em detalhe Eu não tentei Eu nem Não saberia informar vocês Se é a arma com munição Ou se é só munição O que que é Porque como eu disse Ainda não tinha tentado Mas está aí Depois a gente tenta Glonas Se a gente não tivesse pego Aquele outro Glonas Que estava para lá Vamos pegar uma outra side quest Tem um save disque Aqui na mesa E tem um microchip Também aqui Muito bem Aqui tem uma opção Que é a terceira Aqui Farei qualquer coisa Para lutar contra essas criaturas Isso aqui vai nos dar Uma side quest nova Ele salda a nossa coragem A gente está em mares profundos Precisamos fazer O dirigível Dirigível é meu pirô O submarino Voltar a funcionar Porque os controles Estão fritos Então está vendo Esses microchips Aí no seu inventário A gente vai precisar Desse daí Para a parte do console De steering De condução O volante O mastro Como você quiser chamar O bagulho Que vira o pirô Do submarino Então aqui Os caras estão procurando Estão caçando Estes chips Então aqui Ele nos deu Três ou é oito Fala para vocês Acho que é três É ruim de enxergar Eles usaram Uma fontezinha Meio Meio Porcaria E aí é o seguinte Quando a gente for para o nível 2 Que a main quest Vai realmente para lá A gente já tem uma saia de quest Para lá Chegar no nível 2 Pelo elevador Aqui na lateral da cafeteria Bem à direita mesmo E o pessoal Que Interessante Porque aqui No primeiro nível Não Mas no segundo nível Eles estão se atacando Então não vai Se perder nisso E aí a gente precisa Dar um jeito Nessa infestação Super natural Sobrenatural A tradução correta é essa E tem uma pista No level 2 O level 3 Está lotado Dessas entidades Então eles fecharam O portão principal Acho que está bom De informação Acho que está bom Então agora A gente tem aqui A parte da quest Aqui ó Essa foi a que a gente Acabou de pegar Por que que não está Mostrando a quest Principal aqui Mas enfim É para o nível 2 Vai atualizar Ou o jogo bricou O que não me surpreenderia Vamos comer O pão Esse aqui também São várias bonecas Bonecas né Conforme você vai abrindo Vai diminuindo E é isso O pão aqui também Não dá para enxergar Kit de diagnóstico Para ver o nosso HP Mas a gente já vê Devido ao perk Que a gente escolheu No início Todas as caixas Foram destruídas Uma coisa que eu percebi É quando você Dá load game Também faz o som De quando você está Entrando na masmorra Mais escura No Fear and Hang E Ou tem mais uma aqui Que respawnou Eu digo respawnou Vou mostrar para vocês O cara fala assim Vai falar de mim né Estou aqui Respawnei Então a questão é Ou respawnou Maluco O cara é um sniper Não dá para ir linha reta não Estamos em estado crítico O que que foi isso Meu amigo Como eu disse No primeiro episódio Para Degringolar Para Para sua jogatina Se ser Destruída Se desenrolar Para um lado ruim É muito fácil Lódica Esse aqui Recuperar 10 A gente está precisando né Não é o ideal Usar assim Mas tudo bem Esse daqui é mais Que você usa Para descobrir O teu HP Fumar um cigarrinho Parte de Sanidade A gente entra mais Em detalhes depois E aí Meu raciocínio Foi para as picas Então é o seguinte Eu acho Que quando você Sai do jogo E volta Algumas coisas Re-spawnam Por exemplo Aquele inimigo Ali Se bem que eu acho Que a gente não tinha Matado nenhum Ali né Bom Eu acho que eu cheguei A mostrar para vocês No episódio anterior Que aqui a gente Teria algumas chaves Então deixa Essa caixa de cima Aqui vai dropar A munição Só que eu falei Não dropou nada Então é essa Dropou a munição Então Um documento Falando sobre a escassez De munição Um livro Em cima da mesa Então eu acho Que eu cheguei A mostrar Essa sala Para vocês Aí a questão Era O inimigo E as caixas Eu acho Que elas re-spawnaram Uma impressão Minha Pode ser Aqui você vem seco Achando que vai ter Um desses livros Com passagem secreta Mas não Aqui tem a 9mm Não sei se é 9mm Mas vocês entenderam Aqui a gente já explorou Volta Olha lá Eu não tinha destruído Isso daqui no episódio anterior Eu tenho quase certeza Também que eu tinha destruído Então Algumas coisas Re-spawnam 32 de HP Meu amigo Haja coração Amigo Haja coração Aquele outro ali Tirou muito HP Pelo amor de Deus O que foi isso? O que aconteceu com a gente? Então agora Tem algo passando ali Que agora não dá pra saber É ele mesmo Vem meu filho Vem numa posição favorável Falar em posição Tô tendo cãibre aqui É daquele jeito né pessoal Jogatina Morri Esse é o segundo? Pegou Que cagada absurda Cara Uma cagada absoluta Porque Pegou aqui Ele pisou num bagulho Pegando fogo Ficou muito perto Pegou nele né Dá até medo de passar Só com 32 Esse é o que tava aqui É Muito bem Então é o seguinte Olha que legal isso aqui É bem escuro mesmo Mas É agora Olhando assim Nem tá tão escuro né Mas olha Vemos aqui Munição Sai daí meu filho Vai Vamos ler a nota Giramos o globo Giramos o globo É algo sobre Conforme o mundo gira Cavernas aparecem Algo assim Traduzindo grotescamente pra vocês E aí eu vou mostrar pra vocês O que que isso daí Nos trará Deixa aí Tem mais nada Todo mundo morto Aqui já abriu A gente pode explorar por aqui Mas vai ter munição Se eu não me engano É nesse Também tem criatura Então é bom tomar cuidado É bom tomar cuidado Aqui é a sala Onde tem os três E o cara da sala de máquinas Também Ótimo kit médico Salvou a gente aqui Muito bem No escuro Vocês tão bem pessoal? Cuidado aí Então bem cuidado Aliás eu podia já voltar A dar na mesa Dá por aqui Então vamos Recuperar Alguns itens eu vou É lógico Os mais importantes A gente meio que A gente decora Agora de resto Só de encontrar Eu já agradeço Recupera esses 50 aí Desse jeito que a gente Tá aqui Se der mole Contra um daqueles Que cospem Nós vamos passar É mal Então tá A gente já Interagiu com o globo Depois de interagir Com o globo Deixa eu ver Se é só isso Necessário É só isso Então quando você Interage com o globo Você abre aqui A caverna Digamos assim Creio eu que vai ser O suficiente Pra gente subir de nível Porque são Seis livros Se bem que a gente Subiu de nível Agora há pouco Quando a gente Entregou a quest Ainda tinha um da direita Então tinha mais do que seis Não podemos pegar Shorten Porque o nível dois De armas leves A gente não tem Aqui é só um bug Na textura mesmo Não sei qual era A intenção deles Tem alguns bugs Vou fazer o que Os livros já foram Tinha um deitado Aqui eu peguei Também Então é isso Seis ou sete livros Agora vamos falar Com esse cara Aqui do fundo Ele vai falar Pra gente Sobre um stash Escondido Peraí meu filho Deixa eu pegar os itens Bora Você já ouviu falar Sobre Fidor Block Um arqueologista Excêntrico Sim, sim Ouviu sobre os rumores Tem uns negócios Escondidos Com alguns tesouros Por aqui Eu não estou Interessado em Perseguir rumores Não, vai contando aí Bom, ali tem uma mesa Lá nos escritórios E Dizem que lá Tem uma nota escondida O cubículo dele É no lado direito No andar superior E estaria escondido Dentro de um busto Do nosso companheiro Lênin Típico do Block Não Aí que está o perigo Na hora que você Clica pra Encerrar a conversa Na conversação Atirar Será que acontece É, né Então Melhor não Foi mal, cara Não era pra te assustar O cara da sobra Tá atrás de mim Não, não tá Preciso de uma segunda opinião Meu nome é Lock Holmes Detetive Hoje às quatro e meia O Vladimir Tico Ró 9 Foi assassinado No seu escritório Em Turb É No monitor Eu achei que era um lugar Que eles estavam falando No lugar no caso Cidade Turb Mas é No monitoramento De turbinas É uma sala Suspeitamos De um dos seus subordinados Gregor Tachinian Aliás Um dos seus subordinados Aí tem o nome dos três Vlad Zlaikov E o Victor Lomako É eu falando em inglês Tentando ler russo É uma porcaria Todos eles não gostavam Muito do Do Tick no Hove Aí Eu já percebi Cara Mas, mano É como se Eu quero saber Se alguém Também Conseguiria Desvendar Esse assassinato Também Também, né Ficou meio repetitivo Mas é isso O meu parceiro Watson Tá tentando Ir falhando E aí Quer tentar? Converse com os suspeitos E o Watson Na sala do condensador Aquela ali do lado E o Watson Tá tentando Desvendar esse caso Há horas Talvez você pode Desvendar antes dele E outra Dá uma olhada Na cena do crime Tá intocada E, mano É isso mesmo O nome do cara é Sherlock E o outro lá é o Watson Agora O que que a gente faz? Deixo pra vocês Quer dizer A gente pode interagir Esse aqui é o Sherlock Aliás Esse é o Watson E os três aqui Se você conversa com os três Fica uma conversa meio Do que que esses caras tão falando? Fica meio sem contexto Olha o Pernilong Fica meio sem contexto Então quando você fala com o cara lá Depois faz mais sentido Conversar com eles aqui Vamos ver E aí, Watson? Mas Ah Eu já acabei com as minhas entrevistas E Todas as evidências apontam Para o Slikov Slikov A não ser que o Slikov seja uma Uma maneira de indicar alguém Mas acho que o nome de um deles Era Slikov Ah, o Sherlock te mandou? Aqui, ó Converse com o suspeito Se você quiser Ou então Dê uma checada na cena do crime Que tá Bem atrás de você Então pra quem tava com dúvida E aí vai Você volta pro Sherlock E fala que se você Quando você souber que Sabe a resposta E é um caso difícil Tá bom Então quando você Se depara Com o Aqui, ó Tá vendo? Cena do crime Não tá escrito Ah, deve tá escrito aqui, né? Cena do crime Você pôr Pôr Não ficou de polícia Então quando a gente Passou por aqui E tava tudo interditado aqui Já era por isso Só que Qual delas? Então a gente tem essa Né? Então interditou a primeira Parte aqui do corredor Não é essa sala Não é esta outra Não é esta outra O que só resta É essa daqui Essa que tem a passagem secreta O que? Agora Aí eu pergunto pra você E o telefone é o caranhão Tá bom? Não é porque você atende É só Não acontece nada Quais são as pistas? Não foi encontrado Cápsula na cena do crime Então ele teria sido Morto por arma Qual é a nossa pista Que a gente teria aqui? Foi encontrado o cápsula A única coisa Que a gente encontra aqui Tem uma passagem secreta Mas eu acho que Isso tem nada a ver Com a cena do crime Entendeu? O problema é a gente Tomar uma decisão incorreta Lembrando, gente Os meus detonados As minhas séries Elas são feitas por mim Elas não são quibadas Seria muito fácil Assistir alguém Ah, é isso E já trazer Trazer mastigado, né? Então às vezes Você pode cometer um erro? Pode cometer um erro? Pode Mas é importante frisar Que é feito por mim mesmo Não tem roubo Não tem quibação Então vamos conversar Com você primeiro Esse aqui O Loraco Eu já não respondi Todas as suas questões Como era seu relacionamento Com o Ticonove Onde você estava Quando ele foi morto O que você acha Desses dois aqui Esse aqui O Loraco O Lorato O que você acha Dos outros dois? Zlikov? Esse cara é louco Ele sempre perde Sua cabeça É um impulsivo De bosta Tá bom Então Eu não sei qual é o Zlikov Esqueceu da direita Aqui Seria impossível E o outro cara Aí O Tachini Ele é meio Um tédio em pessoa Ele não bebe É religioso Ele pode conversar com ele De novo Tem mais outras opções Aqui Onde você estava Quando o cara foi morto? Eu não fui trabalhar Eu estava bebendo No level 2 Na sala de jantar No hall de jantar Tá bom As informações são meio O que você acha Dos outros dois? Aí pergunta Se eu sou da esquerda Ou da direita O Loraco Ali Não dá para confiar nele Sempre bêbado Ele não foi trabalhar Porque ele tinha Estava bebendo no lugar Foi o que ele falou Você entende Por que eu odeio Esse posto? Todos eles estão Inclinados a Surtos violentos Eu tive minha cara Chutada Por sugerir Que ele não podia Sair sem permissão E o Tachini Ele é um tipo Dos caras Pelos números Como assim? Qual seria a tradução literal Pelos números? By the numbers Qual seria a tradução literal Para isso? E mesmo que ele odiasse o Tikonov Com fervor Com paixão Algo nesse estilo dele De arruinar as coisas Pelos três pontinhos Achei que ia ter mais alguma coisa Onde você estava Quando ele foi morto? Todos por exceto Do Tikonov Foi para casa cedo Eu fui o segundo Depois do Tachini Eu retornei a chave inglesa Que eu tinha pego Emprestada do Tachini Então eu fui para a cafeteria Para pegar alguma coisa Para comer Agora vamos conversar Com o Tachini Qual era O que você pensa Do Tikonov e do Lomaco Ah, o Tikonov era o do meio Achei que o da direita Que era o Tikonov O Tikonov é um idiota O do meio é um idiota Ele ainda está irritado Por causa da mudança De posto dele Para a parte de Monitoramento de turbina Monitoração Se lá tanto faz Monitoração Aumento E é ruim ficar por aqui Mas pelo menos você tem Seu próprio escritório E o Lomaco O cara é Ele nem trabalha A maior parte do tempo Porque o cara é bêbado O da direita É que ele bebe muito Ih, fume igual um porco Eu nunca fumei E não consigo nem suportar o cheiro E aí, pessoal Quem vocês acham que foi? Tem mais opções Para perguntar ainda Não tem? Onde você estava Quando O Tikonov 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 Que porra, né? O Tikonov Onde você estava Quando o Tikonov Morreu? Essa aqui Acho que a gente já tinha feito Ele estava conversando Com o zelador Dentro do condensador Eu vi o Tikonov Sair do escritório E eu vi o Lomaco E eu vi o Lomaco passando Pela direita Para ser honesto Eu não tenho certeza Se ele estava no escritório Naquele dia Eu não olhei Cara, peraí Ele viu Ele viu Ele viu o Slykov Sair dos escritórios E o Lomaco Ele viu passar Mas ele não tem certeza Então É o do meio É o do meio Eu acho que é o cara do meio Qual era o seu relacionamento Com ele? Não tinha Grandes desentendimentos Apenas pequenos Desentendimentos Ele estava muito puto Porque foi O cara que morreu Foi quem moveu Ele do posto Do escritório Para monitoramento De turbinas Eu não apreciei isso Mas o nosso relacionamento Era profissional E aí? Eu acho que foi o cara do meio O que vocês acham? Aí eu poderia deixar Para vocês votarem Se é que alguém vai votar Poderia salvar o game Temos save disk Para isso? Temos Sabe o que eu vou fazer? Vamos explorar Aí usamos o save disk E aí nós teremos mais opções Porque é simplesmente Usar o save disk Só para responder isso aí Ou devia salvar mesmo Porque a gente perdeu O HP e tudo mais Mas vamos explorar E aí talvez eu deixe Até para o próximo episódio Então voltando por aqui É a sala do cara enforcado Vamos explorar aqui Passando por baixo Porque tem coisa para pegar Tem um inimiguinho Ele passa por baixo ali Passa Ai, ai, ai Difícil acostumar com o controle Não é mano? Vamos para cá Calma Você está muito rápido Ai, ai Meu Deus Você está muito rápido Moço E aí não pegou Que delícia Devia ter salvo né Você carrega Estou tentando evitar De ir para uma área Onde vai ter Aí, boa NPC Mas está jogando Cara, são os mesmos Efeitos sonoros Do Fear and Hunger Os mesmos efeitos sonoros Será que é uma biblioteca gratuita? Usaram lá e usaram aqui Estou achando viu Estou achando que eles usaram Alguma biblioteca gratuita Por isso que você Começa a encontrar Em vários games E carrega isso daí Pelo amor de Deus Então agora aqui A gente já abriu a porta Aqui da direita Voltou a explorar Alguma coisa para esse lado Certeza que Quando você sai do jogo E volta Algumas coisas Reseto Tipo posição da porta Para a esquerda aqui Eu acho que a gente não foi Ou a gente Quando a gente passou Foi pelo outro lado Vamos explorando Agora a gente teve acesso A aquela outra Que a gente acessou Pelo buraco aqui atrás Muito bem Um breu danado Aqui vai ter um Extintor E aqui é o outro lado Da sala do homem enforcado Aliás É o mesmo corredor Só que a gente Explorou aqui A esquerda primeiro Tem um hambúrguer Em cima da mesa Munição atrás disso Quebra Para pegar a munição Que vai dropar Da caixa Muito bem Abaixa Para pegar A outra munição Então assim Decorar Decorar É meio Complexo né Mas eu acho Que no final Vai ficar Um trabalho Bem feito Não vai ficar Ruim de ser assistido Se notaram Alguma coisa No áudio No vídeo Não é por mal O que que eu posso Fazer Esse negócio De uma hora Para outra Degringola Meu Deus Estão estourando Alguma porta Barulheiro Tem uma criatura Ali Já me detectou Muito bem Ótimo Em linha reta Desse jeito Aí Você facilita A minha vida Aí você fala Ah mano Mas Cara São os mesmos Efeitos sonoros Ah mas eu quero Ver o ataque Melee Gente Se Podemos Evitar Nos aproximarmos Disso daí Porque tem uma chance Grande De dar merda Por que não Por que eu vou Me arriscar Por que Me fala Ah eu quero ver O damage Ué Calma que você vai ver Na hora que a gente For para o nível 2 Tem bastante Bastante inimigo De hipnóstico Aqui vai ser complicado Muito estreito E vai ter um guarda Não dá tempo Cara Coitado do guarda Aí você brincou De brincalhão Porque ele vai atirar Passou direto Tira Muito bem Aí você Pelo menos Essa é uma questão Que eu tenho Tem guarda Que é hostil A você Em primeiro momento Eu achei que seria Só do nível 2 Para baixo E É bem isso É bem isso Que acontece Se não me engano Tem mais um Tem que ter pego Dos dois Viu Subimos em nível Aquele tiro ali É para ter pego Nas duas Criaturas Muito bem Vou pegar a nota aqui Sinal de doença Por radiação E realmente Aqui o outro guarda Ah meu Deus Cuidado que enquanto ele não morre Morre A gente sabe que ele morre Quando ele grita Ele oferece perigo Tá bom Não dá mole Outra aí que se enforcou Tem a nota que eu acho Que é do enforcado Não sei quem Entussiu até a morte Hoje Achei que era uma nota Sobre o cara Que cometeu o suicídio Aqui Tem uma nota parecida Com o assunto deles Achei que era aquela ali Vamos bloquear Essa porta aqui Pelo outro lado Vai liberar o acesso Para onde a gente veio Aqui Muito bem Devagarzinho A gente explora Todos os braços Dessa primeiro Nível Do Por que que me vem Sempre dirigível Na cabeça Do Submarino Isso aqui não é nada Tem uma caixa Com munição Botei mais um treco Para pegar aqui Eu lembro da primeira vez Que eu olhei E falei Como é que o cara Ia ter visto isso Acho que é aqui Ou era na volta mesmo Primeira vez Eu fiz o caminho E já destrancando Por aqui Então Eu acho que foi algo Que eu já peguei Mais para a direita Eu simplesmente Fui batido Para a esquerda Aqui É Eu tinha a impressão Que tinha mais Será que era isso? Cogumelo? Tinha a impressão Que tinha mais Alguma coisa Aqui na direita Isso tá bom Isso tá ótimo Se melhorar a estraga Não Então como é que a gente Faz agora Então se a gente Explorou ali Já tem uma porta Já logo aqui A gente já sabe Se bem que só de salvar O game Na hora que a gente Voltar As portas resetam Então não dá Para você usar isso Para uma métrica Tipo Explorei Ou não Explorei Em determinado lugar A porta Algumas coisas resetam Então não dá Para você Ficar muito tranquilo Seguinte Hacking level 2 Estou Não Vamos para Sorte Nível 2 Já a gente Vai ficar sem flare A gente vai encontrar Mais no nível 2 Mas Uma coisa Vai estar meio feia Essa aqui é a porta Do Onde a gente pegou O GLONAS Isso A gente pegou aqui Ela já estava Destrancada Desde que a gente Destravou a trava De segurança E aí Só tem uma outra Saída aqui Aqui a gente Precisa de nível 5 Vale a pena Vale Mas não por enquanto Não posso me esquecer Pegar a munição Aqui na sombra Só não posso Me esquecer Me lembrem Oh Lembra a outra sala Lá Então Que caralho Foi isso Eu já vi gente Comentando que Ao invés de fazer Igual o que eu fiz De focar Colocar força no máximo Coloca Rack no máximo Para já ter acesso A aquilo ali Mas eu acho que Meio desnecessário Sabe Não é Você não está tão desesperado Faz o básico Melhora a tua gafia É isso mesmo Caixa reset Pior que aí Eu vou ficar com impressão Do seguinte A gente já tinha explorado Então com certeza Você sabe Que aquela caixa resetou Eu vou ficar com impressão Eu vou ficar com impressão Você olha Passa por algum lugar Que tem caixa Mostrar para vocês Ah tem um lugar Para explorar E aí não vai ter item Vai parecer que eu não sei O que eu estou falando Mas não É porque o jogo Reseta mesmo Então para cá Então para cá já foi Vamos só ver onde Essa daqui traz Mas é onde a gente Já explorou também Poderia ter vindo direto Muito bem Só que ainda tem coisa Para explorar Para esse lado Se não tem alguma coisa No vídeo Não é por mal Não sei nem quanto tempo A gente está ficando De episódio aí E não sei se tem algo Que eu possa Deletar Para Deixar mais efetivo Mas acho que está de boa Na parede aqui Olha a gente Atenção Na parede Eu sempre fico cabreiro Com esses carinha aqui Sabe por que? Tem hora que você avança Assim Ele estaria te cumprimentando Aí você entra na linha Que ele atira em você Não que seja o caso Mas A quantidade de vezes Que você acha que Pelo menos Não sei vocês Mas eu Os guardas Vêm caminhando na tua direção E aí você fala Mano Não é Não é inimigo E aí ele vai e atira Uma coisa que eu percebi é Se o inimigo Se o personagem Tiver parado Pelo menos Por enquanto Foi assim né Ele não é ofensivo Se ele vem na tua direção Ele é ofensivo Mas esse aqui Sempre me deixa cabreiro Pegar o livro Daria para atender Essa aqui é uma arma diferente Volta lá Lever action Será que a gente trocou de arma Mas Vocês viram É que estava escuro É que estava escuro da outra vez Mas o design É lógico É uma arma É no mesmo estilo Mas parece ser uma outra arma Para mim é uma arma diferente Quando você olha naquela parte Onde a gente pegou lá Escondida no primeiro episódio Dá a impressão Que ela é bem maior E estava escuro também Para mim não é a mesma Mas tudo bem Você é o Combrick Claro Olha Meu nome é Sergei Toscarov Eu estou trabalhando Comandando as comunicações de rádio Para o Combrick aqui no level 1 E o rádio está parando de funcionar Recentemente eles tiveram 3 equipes Que foram enviadas lá para o nível 1 Provavelmente para ver isso daí As equipes de 3 a 6 homens Armas pequenas O objetivo era conseguir suplementos Suplementos Suplemento é foda E fazer E ter certeza que a geração de energia Estaria funcionando Ainda funcionasse Não ouvi nada de nenhum deles Entendeu Sem comunicação Não sabemos o que aconteceu Provavelmente estão todos mortos Mas Eu ainda estou procurando para sobrevivência Vocês estão vendo onde isso aqui vai dar Você poderia encontrar algum desses membros Para mim? O primeiro que a gente perdeu o contato Estava checando o reator menor A última mensagem de rádio que a gente Que a gente teve É que eles estavam com um problema Para conseguir Voltar para a área de despejo nuclear Interessante, né? Vamos ver se adicionou como quest aqui A impressão que dá É que bugou Pelo menos a outra lá A gente fez E fomos recompensados Contou como quest Apareceu quest concluída Mas esse daqui E aí encontrou alguns Achou algum deles? Ainda não Vou pegar a carteirinha de cigarro Tem uma nota aqui Para a gente ler O Dmitry me contou Sobre a passagem secreta Nos escritórios Atom A gente já achou isso A gente já achou Três passagens secretas Na verdade Pode ser que tenha alguma Ah, mas eu joguei aqui E achei Como eu disse É feito por mim Não é equivado Eu jogo uma vez Duas, três E aí eu trago Não era flush toilet Era para pegar o item E aí quando eu acho Que está completo Que está ok É quando eu trago para vocês Essa aqui continua fechada Eu ainda fico curioso Se tem alguma diferença Tem como a gente atender Algum desses telefones Mas tudo bem Não se vai acontecer Pelo menos por enquanto Já tentei interagir Umas dez vezes com o telefone E não tivemos nada De diferente Aí beleza Caminho Não tenho bala Não tenho bala Tem inimigo respawnando Até na área do começo Aí você está de brincadeira Comigo Ali a gente já tinha limpo Só falta ser Porque você salvou do game E não morreu Salvou do game E voltou Os inimigos respawnam Aí é uma broxada Hum, acho que não está pegando No cara por causa da porta Isso está de brincadeira Se você falar para mim Que você salva o game E volta Os inimigos spawnam de novo Aí você me ferrou Aí Mas eu vou até confirmar Isso agora Aí você está de brincadeira Aqui a gente limpou Vocês viram O lugar foi limpo O trabalho foi feito O lugar foi mais do que limpo Vamos abrir essas portas Aqui vai Nível 2 É necessário Não Acho que tem uma aqui Que é só nível 1 Tinha uma que a gente conseguiu acessar Com nível 1 Eu queria mostrar para vocês O hacking nesse game Consiste em um minigame De não deixar a bolinha passar Tipo aqueles que tem no shopping Sabe? Eu não lembro o nome desse jogo Devia ter colocado no nível 2 Isso aqui é da... Aqui, ó Isso aqui dá para a gente hackear Porque é nível 1 A gente poderia abrir Com os códigos também Mas como eu não apeguei E não peguei o código ainda Olha lá O minigame é esse A gente tem que fazer Com que a bolinha Passe pelo cara Duas vezes Tem hora que você vai ter Essa interrogação E ela pode ser um buff Ou pode ser um... Um nerf Vocês viram ali? Extra ball Qual que é o problema? Você tomar choque Perde HP Cara, se morrer aqui A gente encerra o vídeo Mas encerra bem Pelo menos eu mostrei Eu vou ter que fazer em office Se der alguma merda Pelo menos eu mostrei para vocês Então agora vai aparecer de novo Aí o breakout E aí é como... É como não, né? Vocês estão vendo Que surge mais plataformas Só para atrapalhar a gente A escolha é que você pode fa... Aí, hacke, ó Conseguiu bater lá Então já era Hacking mais simples É só uma bolinha Hacking mais... Vai ficando cada vez mais difícil Conforme o nível da porta Vai ter inimigo também Mas é claro Putz, o cara vir aqui Botar fogo no maluco Vai ser complicado Sem HP A chance de eu errar Aqui é grande A margem Para erro é mínima, né? Mas a chance de errar é grande Estão resistindo a... Morreu Já ia falar Pelo jeito Pelo jeito O nível do inimigo Escala junto com o seu Porque... Antes ele começava a pegar fogo Já morria Agora está demorando muito E aqui o outro ali Eu acho que estava pegando Na porta também Só quero munição, meu querido É, merda que tem um outro ali Outra escuridão Cuidado Não se ponha fogo, meu filho Ele não sobe Só que ele está muito perto Para atirar Vai pegar no cara Aí você fala Esse cara vai fazer o que? Não, é mesmo assim, né gente? Colega de trabalho Maldade E aí o cara Conta, ele está preso pelo NPC Aí você está de brincadeira Vou para o outro lado Para ver se ele vem para cá Se eu botar fogo ali Ou ele mata o NPC junto Aí não passa pela porta Estão vendo a diferença? Inimigo Que morre muito mais rapidamente Agora uma questão aqui Que é bem interessante Esse vídeo vai ficar grande, né gente? Se as caixas re-spawnam Se elas re-spawnarem a munição Está ótimo Está muito ótimo Mas aí você vai pensar A que custo? A não ser que você esteja tranquilo De save disk Você pode sugerir Mas agora vocês viram que Elas re-spawnam Mas eu acho que a chance de drop É menor Droparam praticamente nada A não ser que você tenha Muito save disk Que você pode arriscar Estou com munição escassa Eu vou salvar e voltar várias vezes Já que re-spawnam mesmo Mas acho que não vale a pena Pelo menos essa opinião Pelo menos essa opinião Conforme as duas vezes que re-spawnaram É um para cada cilindro Aí você acha que você acha que ele enroscou Você vai ver onde ele enroscou Aí ele te ataca E aí? E agora, pessoal? O que está vindo ali? Vai ser hostil ou não vai ser? O guarda Está vindo para cima da gente Ele é hostil ou não é? E eu não posso pagar para ver Paga para ver Então meu raciocínio Eu acho que está correto É Se ele está se movendo Na sua direção desesperada Desse jeito É inimigo Botou fogo nele? Agora morreu todo mundo O guarda É do canto da outra Então para mim Ele não iria Incomodar a gente aqui dentro Para ser sincero com vocês Não lembro de ter esse guarda aqui Eu quero só a munição Aí você fala Beleza, você hackeou Entrou aí Para gastar a munição É que tem essa arma leve aqui Que a gente não pode equipar Porque a pessoa do universo Também não consigo mostrar para vocês Então destrancar essa porta No momento valeu alguma coisa para mim Só perdi HP E gastei minha munição Mas ganhamos um pouquinho de XP também Então Sei lá se valeu a pena Se foi uma troca que valeu a pena Eu vou encerrar por aqui Porque já está 53 minutos de episódio Eu acho que a gente já explorou Quase todo o nível 1 Primeiro Próximo episódio A gente Tem mais coisa para abordar E o nível 3 Aliás E o nível 2 Já com o side quest Eu estou meio cabreiro Com as quests Não aparecendo ali no No log Embora vocês viram lá Que a da limpeza do freezer Mostrou depois Como quest concluída Ganhamos a XP Mas mesmo assim Vou ver se o jogo tem alguma atualização Pode ter sido isso Deus abençoe a todos nós Muita paz Muita saúde Espero que vocês estejam curtindo É um ritmo bem tranquilo mesmo Eu acho que quando eu coloco a câmera E tudo mais Eu quero dialogar Conversar com vocês A gente perde um pouquinho do pace Do ritmo Mas eu acho que está ficando bom Vai ficar bem completo E é isso Comentem o que vocês estão achando Ou não Também Deixe em sua avaliação Ou não Tudo de bom pessoal Deus abençoe Vamos salvar o jogo Vídeo passado Eu já estava Eu encerrei E eu já estava saindo fora Eu falei Mano Eu expliquei do save Mas eu acho que eu não usei Então para usar é muito simples Você clica Você vai ver um sketch Aqui no canto superior direito E é isso Valeu É isso aí Valeu Falou Até a próxima